No sondador de Paula e de TPM, é com canções que o tempo guardou E aí pessoal, tudo bem? Chegando com mais um episódio, hoje eu vou mostrar pra vocês como era um catálogo de gravadora na época dos discos de vinil. Esse aqui é o catálogo geral da Companhia Industrial de Discos da CID de 1987. A CID, como você sabe, foi fundada em 1958, tinha sede própria com 5.500 metros quadrados e de área construída, completa o parque industrial para discos e cassetes, gráfica própria e distribuição direta para todo o país. A CID, a princípio, é a única fábrica que produzia um disco, por exemplo, de AZ. Todas as fases da produção eram feitas lá, porque as médias, por exemplo, as grandes gravadoras costumavam terceirizar a parte gráfica, terceirizar alguma coisa ou outra. Já a CID não, ela fazia tudo. Era tudo feito no seu parque de produção. Antes, porém, de mostrar o catálogo pra vocês, eu vou explicar como foi que eu obtive isso, uma vez que na época eu tinha apenas 13 anos de idade. Esse catálogo era voltado pra grandes lojistas e pra distribuidoras. Eu consegui isso da seguinte forma, eu peguei e entrei em contato com eles por telefone e comprei o catálogo, era pago. Paguei lá o catálogo e eles me enviaram pelo correio. Antes ainda de eu pegar e falar sobre detalhes ainda, digamos, burocráticos desse catálogo, eu vou mostrar pra vocês rapidamente, que eu tive muito tempo em contato com a CID aqui, envelopes de correspondências, olha só, com timbrados da gravadora aqui, ó. Ó o meu endereço que eu tinha na época. Esse aqui, ó. Esse aqui é de 1988, ó. Esse aqui é o carimbo dos 30 anos da CID com logotipo 1958-1988. Na verdade, 89, ó, mas... Fevereiro de 89. Aqui, ó. Olha que bacana. Aqui, ó, vocês podem observar que já era da época do CD, porque tá com o nome CID Entertainment limitada. Depois que eles pararam de fabricar os discos de vinil daí, ela, em vez de ser companhia industrial de discos por extenso, ela ficou CID, né, que seria a companhia industrial de discos Entertainment limitada. A empresa sofreu uma alteração no nome aqui. E... Isso aqui é uma coisa muito especial, porque essa aqui é a letra do dono da... da gravadora, olha só que top isso. Olha aqui, ó. Muito legal. Bem, funcionava da seguinte forma, aqui, ó. Esse é o catálogo CID, produzido com carinho e bom gosto pra você, papapá, 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 você vai comprar discos e fitas diretamente de fábrica e vai revender, papapá, papapá, papapá. Aí, ó, tem aqui a questão, ó, você tem duas linhas para trabalhar, a linha Fama, série 9000, onde você encontrará gravações sofisticadas que vão do rock a bossa nova ao jazz e papapá e papapá. E a linha CID, tá? Ó, pra comprar, tinha duas opções de pagamento. Reembolso postal, você paga na retirada da mercadoria nos correios ou antecipado enviando cheque ou vale postal junto com o pedido e gozando de um ótimo desconto, além da rapidez na entrega. Então, eram essas duas formas pra fazer a aquisição. Lembrando que o pedido mínimo era 10 unidades de discos ou fitas cassete. Só atendemos pessoas maiores de idade, só que não, porque eu comprava. Eles nunca me perguntaram a minha idade. Olha só. Aqui tinha o preço na época, ó. Isso aqui é uma tabela de 88, ó. Linha Fama e Linha Disney, que seria a infantil. Era 405 cruzados para pagamento antecipado ou 432 para pagamento por reembolso postal. As demais referências, que eles chamavam de Linha CID, 270 cruzados para pagamento antecipado ou 297 para pagamento por reembolso postal. E a coleção de 6 LPs ou 6 cassete CID especial. 2.295 cruzados para pagamento antecipado ou 2.592 cruzados para pagamento por reembolso postal. Aí quando você fazia uma, eu vou mostrar para vocês essas linhas aqui, para vocês entenderem do que você tratava. Quando eles encaminhavam alguma encomenda, eles mandavam esse aerograma pelos correios, que era tipo uma carta urgente. E mandavam avisar que tinham já postado e tal para o cliente ficar tranquilo. O atendimento era muito bom. Olha aqui, ó. Seu pedido saiu hoje pelo reembolso postal. E você irá pagar 6.581 cruzeiros e 96 centavos. Aqui tem mais uma correspondência aqui da CID, está assinada pelo L da Fonseca. Isso aqui é um formulário de pedido da gravadora da época aqui. Na época dos LPs, ó. Tem só discos e fitas aqui. Pode ver, não tem CD. Isso aí é uma encomenda que eu iria fazer e acabei não fazendo. Aí fiquei com o formulário guardado aqui. Esse aqui é meu endereço da época. E mais um envelopezinho aqui, ó. Companhia do Céu de Discos, o A7 de Março, 331. Bom sucesso. Bacana, né? Agora eu vou mostrar pra vocês antes da gente ir pro catálogo, propriamente dito. O que que eram essas linhas aqui, tá? Esse aqui era a linha Fama. Era um disco da linha Fama. O problema é que eu tô com... Aqui, ó. É do ICMC. Eu tô com a câmera presa no tripé. Eu não posso mexer e não tenho alcance pra mostrar a capa toda aqui. É isso daqui, tá? Linha Fama, ó. Tá ali, ó. Linha Fama. Esses discos da linha Fama, no caso, eram mais caros. Todo mundo conhece, né? O ICMC, que... Todo mundo que é da época, né? Porque em 1990, ele estourou com essa música Cinema aqui, ó. Então, esse tipo de artista, digamos, mais caro, cantores originais, gravações, digamos, que tiveram um custo mais elevado e tal, geralmente de artistas estrangeiros e até alguns nacionais mais top de linha, eles colocavam nessa linha Fama aqui. Por isso que ela era mais cara. E é pra ser uma pensagem mais premium também, né? Mais premium. E esse aqui, ó. Teclado espetacular. As mais românticas de Roberto Carlos. Deixa eu levantar aqui, ó. As mais românticas de Roberto Carlos. Esse aqui era da linha CID, ó. Que era a linha que não era tão cara. Que era a mais econômica. Só que essa linha CID, pessoal, ela correspondia a todos os demais selos da gravadora, menos o linha Fama, entendeu? Então, se você pegasse um dos selos Centro de Má Cordas, do selo Square, do selo Crazy Cat, qualquer um daqueles selos, era tudo esse mesmo preço, tá? Eles eram correspondentes aos da linha... Aos da linha CID. O diferencial era só o da linha Fama, que era mais caro, tá? Esse aqui é o CID especial, ó. Que é o de seis LPs e tal, e seis cassetes. Love Story. Vim aqui numa pastinha de plástico. Eu não vou puxar pra fora. Esse aqui, por exemplo, é da... A linha CID especial. Esse aqui é da orquestra de 101 Cordas, tá? Love Story. Só temas românticos. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, de um modo bem simples, bem rápido. Sem muitas delongas, porque a gente já tá com dez minutos aí de vídeo. Alguns títulos do catálogo, tá? A pessoa não vai ter como mostrar todo porque o catálogo era muito grande. Aparecida, com seus sambas afro. Lembrando que muitos desses títulos vocês já devem ter visto por serbos aí, né? Love Songs, que eram artistas originais, né? As mais lindas canções de amor. Os grandes sucessos do maestro Pérez Prado, que era o rei do mambo, né? Esse aqui, você é o cantor, que é um disco muito legal pra cantar, né? Pra karaokê, pra fazer karaokê em casa e se divertir. A galera pulgava no 3 em 1 ali no aparelho de som. E botava a família toda a cantar, como tá na capa ali. Como tá na foto da capa. Olha só esse italiano. Eles tinham músicas de vários países aqui. Joias da música alemã, né? Várias etnias, digamos assim. Muita coisa bacana. Um grande nome da música instrumental é Ed Lincoln. Um cara muito talentoso. Esse disco aqui é excelente, ó pessoal. Se vocês gostam de música instrumental, Beautiful Music. Música popular e instrumental. É esse cara aqui, Johnny Stark com Shuffle. Esse disco é sensacional, é muito bom. Olha só a Nilce Carvalho, ainda bem menininha, né? Até hoje ela tá nativa. Choro de menina. Ela foi um grande talento mirim, né? Aí tem aqui... De música erudita, vários títulos, ó. Do Bach, do Wagner. Coleções completas aí que a gravadora disponibilizava para os interessados. Tchaikovsky. Valsas Vienenses. Esse aqui era o selo específico, como eu falei antes da orquestra de 101 Cordas. Que era uma orquestra sensacional que inclusive possuía... Eu já falei sobre essa orquestra aqui no canal. Possuía músicos com... Com estradivários, violinos estradivários. Pertencentes aí ao acervo da orquestra, né? Ao arsenal instrumental. Esse aqui é muito bom. 101 Cordas interpreta Elton John. Olha aqui tem 101 Cordas interpretando John Lennon. Valsas de Strauss. Metkin Cole, por orquestra de 101 Cordas. Esse aqui eu tenho. Ravel Bolero. Muito bom também. Aqui, ó. Pra quem gosta de jazz aqui, ó. Concerto gravado ao vivo no Carnegie Hall. Tem muita coisa aqui, gente. Não tem como passar tudo, tudo, tudo. Porque é complicado. Aqui umas gravações bem antigas. Eu acho que extraídas de 78 rotações do Letkin Cole. Esse disco aqui dos Beatles também é muito curioso. Porque é uma gravação pirata, né? O som é uma qualidade péssima. Mas é um bootleg muito interessante dos Beatles. Aqui, ó. Esse aqui é do Billy Vogler. E orquestra é muito bom também esse disco. Esse aqui é de mensagens. Mas esse cara aqui, Carlos Bianchini, ele era âncora da Rede Manchete na época. E Mergulho na Paz é um belo disco, viu, gente? Tem várias mensagens positivas e tal pra te mentalizar e colocar a cabeça em ordem. Olha só um dos grandes artistas da gravadora. Bezerra da Silva. Maior sucesso do Bezerra. A maioria foram gravados aqui na Companhia Industrial de Discos. Ó, títulos nordestinos. Tem aqui, tem várias coisas aqui. Vários artistas. Esses aqui são discos que são facilmente encontrados nos Cebos. Porque venderam muito. Flowers, interpretando aqui Lenny e McCartney. Esse aqui, After the Beatles. Esse aqui é muito bom também. Esse aqui é instrumental. Ritmo latino, balanço tropical. E aqui eu recortei, não sei por que, cargas d'água. Aqui, Julio Iglesias. Um grande sucesso. Cover, naturalmente, esse aqui, né? Pedro Hortaça. Que é um dos grandes menestréis aí da música gaúcha. É muito querido. Muito popular aqui no Rio Grande do Sul até hoje. O Senaira Maikako, seu primeiro non-play também. Rio da minha infância. Rio de minha infância. Aqui, ó. Com o bom velhinho. Boa Natale. Os famosos discos de samba aqui da Cid, ó. Explosão do samba. É goleada de samba. Papapá, papapá. Tudo aqui, ó. Vejam só que riqueza. Eu era muito fã porque... Quando eu gostava muito de música instrumental, quando eu era criança já. E adolescente, por exemplo, quando eu pedia esse catálogo, como eu falei, eu tinha 13 anos de idade. Eu era louco por música instrumental. E daí a gravadora oferecia um acervo muito grande de música instrumental de qualidade. Mais um da aparecida aqui da sambista. Lembrando que esse catálogo aqui, eu não sei se eu falei antes, se eu não falei. Tô falando agora. Ele era encadernado, tá, pessoal? Eu que destruí isso aqui com o passar dos anos. Ó, as boas. Esse título aqui é de 1973. E vocês vejam só. Em 87 ainda tava em catálogo. BG's com a interpretação dos Flowers. É muito bom esse disco. Love Me. Lembrando você aqui, ó. As músicas que marcaram os anos 70. Papapá, papapá. Esse super erótico aqui. Excelente também. Tem muita coisa boa. Esse aqui é o Barry White mesmo, tá. Não é cover. Música israelense. Tinha de tudo aqui, gente. Vocês pegam... Eu desafio vocês a pegarem o catálogo de uma gravadora atual e ver se vocês vão encontrar uma diversidade dessas em produção. O melhor de partido alto, que era de samba. O Rorea Christian. Esse cara é muito top, gente. Esse cara é um grande flautista de pan. Essa flauta que chama-se flauta de pan. Mais eruditos. Mais eruditos. Disco de rock. Aqui tem alguns sertanejos, ó, gente. Sábado e domingo. Tem algumas duplas até bem conhecidas aqui. Mocoque e Moraci, ó. Pra quem conhece e se interessa pelos cantores de raiz, né. Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Silveira e Silveirinha e tal. Hélio Reis. Esse Hélio Reis aqui, ele era cover do... Sérgio Reis. Ivanildo. Esse cara era sensacional. Ele gravou praticamente todos os discos dele na CID. Flauta Romântica. Olha o quanto eles se esmiravam nessa parte de música instrumental. Romantic Piano. Esse disco é muito bom. Com Robert Jones. Piano e Orquestra. O George Brass também. É um pianista muito elegante. Esse aqui. Maravilha. E disco aqui. Teclado Espetacular. As mais românticas de Roberto Carlos. Que é o que eu mostrei aqui pra vocês. Inclusive aqui, ó. É como exemplo, ó. Dom Euclides. Tá aqui, ó. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Aí tem esse Réveillon. Baile do Vermelho e Preto. Carnaval. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito, 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 muito longo esse catálogo. Tem muita coisa. Vocês imaginem que a gravadora tinha tudo isso em produção e à disposição. A pronta entrega praticamente. Discos alemães novamente aqui. Ó. Zé Kéti. Miltinho. Todo artistas consagrados, né. O Chico Anísio. E o Arnold Rodrigues. Com um disco que foi. Um dos mais vendidos de 74. Aqui. Vou bater pra tu. Com o Moreira da Silva. Criador do samba de Breck. Esses discos, por exemplo, que eram da linha Fama, que eu tinha falado antes, ó. Orquestra Tabajara de Severino Araújo. Billy Ocean. Lembrando ao Temer. Discos infantis, que foi a introdução a um... A CID, né. A gravadora de muitos de nós. A maioria recebeu em pequeno discos de historinha da série Carrossel, né. Do selo Carrossel. Chapeuzinho vermelho e tal. Tudo só que tinha disponível, ó. A Bela Pastora. Contos mágicos. Cantigas de Roda. O Leão e o Ratinho. Etc, etc. Ó. Os Três Porquinhos. Os Tamanquinhos de Hortudo. Isso aqui tinha disponível pra criançada, ó. Peter Pan. Heróis da Criançada. Era muita coisa. Mais discos de música clássica aqui. Perceberam a riqueza que era uma gravadora de discos na época. Em 1987. E uma gravadora, não catálogo de discos. E viram que é de apenas uma gravadora isso. Mais sertanejo aqui, ó. Pedro Bento e Zé da Estrada. García e Zé Matão. Irmãos Andrade. Bete e Betinha. C10 Branca. Que loucura, né? Aqui tem mais um gaúcho, ó. Os Regionais, Mate Amargo. Os Caldilhos, Mensagem Crioula. Esses discos também venderam muito. Você encontra facilmente em Cebos. Elvis Presley, o Imortal. Glenn Miller, o Imortal. John Lennon, o Imortal. Sucessos de Ruriglissas por Afleitas. Super Hits. Você é o cantor. Esse aqui também é pra gente cantar de karaokê. Alaban. Interpretado pelo Flowers. Simon Garfield, que é interpretado pelo Flowers. É um ótimo cover, viu, pessoal. A Cid se puxava. Quando fazia alguma coisa em cover, ele se puxava. Country Music, melhor, do Far West. Esse disco aqui é muito bom. Muito, muito, muito bom. É, os Grandes Sucessos de Ray Conniff. Era cover, mas é muito parecido. É muito bom. Ó. Arpa Paraguaia. Tá vendo a questão da música instrumental. Peso que eles davam. Nilce Carvalho novamente. Esse disco aqui, Tributa Valdir Azevedo. Por Roberto Barbosa. Canhotinho é muito bom. Esse cavaquinho aqui. O Canhotinho ganhou. Da viúva, do próprio Valdir Azevedo. Ele pertencia ao próprio Valdir Azevedo. Ela ficou tão admirada com esse rapaz aqui, com o talento musical dele, que simplesmente disse que aquilo ali tinha que passar pra mão de alguém que merecia. E aí, no caso, era o Roberto Barbosa. Cara, era muito bom. Muito bom mesmo. Raul de Barros. Olha só. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Só tô passando por cima pra vocês perceberem que eu não tô mostrando tudo. Michel, Help e outros sucessos dos Beatles. Mais um, você é o cantor. Esse aqui é com os próprios The Platters. Também há gravações originais. Esse aqui também. Tudo gravações originais. Sabor de amor aqui. Tem a Dalida. Tem o Frederic François. Tem o Mike Pinera. Aqui também, ó. Hits on Fire. Tudo original. Tudo original. Eles botavam ali, ó. Gravações originais. Mais um disco do Horea Christian. Que é o... Músico aquele do... Da flauta de pan. Billy Vogan e Orquestra. Essa aqui é da Yvette Ra. Que é uma grande cantora francesa também. A Caterina Valente. A Caterina, a única coisa que eu sei pessoalmente dela é que ela casou em 1954. Eu sei de cabeça. Luar e Romance. Esses discos são muito, muito lindos. Esses dois discos aqui. Eu comprei esse daqui na época. E esse daqui eu só fui comprar agora recentemente no Sebo. Não comprei na época. Eu comprei agora. Eu gostei muito também. Esse volume 2 aqui. Não, volume 1. Eu tinha o volume 2 e comprei o volume 1. Esse aqui eu tenho. Você é o cantor. Tem a música Barrados no Baile ali e tal. Bem divertido. Entre outras aqui. Super jovem. Disco de ouro, volume 7. Estão percebendo aqui. E vocês percebem que eu estou pulando um monte, né gente? Não tem. Imagina, já está com 26 minutos o vídeo. Imagina se eu fosse mostrar tudo isso aqui, detalhe por detalhe. Esse disco é muito bom. É Dorsey Brothers. Interpretando Glenn Miller. É uma orquestra sensacional. Paul Simon Plus. Tem o Paul Simon com o Nilce Daca e o Tony Orlando. O Tony Orlando era o vocalista do grupo Down. E fez sucesso no começo dos anos 70. Com aquela música Thai Yellow Ribbon, Round Yolo Tree, Knock Three Times e outras tantas, né? Aí tem o grande Johnny Weavers aqui. O Franky Valley and the Four Seasons. Então é muito top isso aqui, ó. Gravações do Frank Sinatra muito antigas. Foram extraídas de discos de 78 rotações e acetato. Todos esses discos aqui. É uma coletânea que eles fizeram só trazendo raridades absolutas do Frank Sinatra e tal. Porque não eram, digamos, as mais conhecidas. Eram raridades mesmo. Pra colecionador. Ó, as mais românticas de Roberto Carlos. Muito bom. Esse aqui, Del Rian. É muito bom também. É instrumental. E esse disco aqui, sensacional. Avene Primo. Som Ambiente, Vol. 2. E esse aqui, então, nem se fala. Esse aqui eu tenho, ó. Avene Primo. Som Ambiente. Isso aqui foi gravado em 79. Pra vocês terem uma ideia. Ele tinha um dispositivo computadorizado, instrumental naquela época. Sabe-se lá com que tecnologia que não era aquilo. E foi um dos instrumentos utilizados. Era um instrumento sintético. Tinha um instrumento... É um instrumento de cordas. Que agora eu esqueci qual que era. Mas não era um instrumento comum. É um instrumento diferenciado. E tinha um outro instrumento que era esse sintético. Estão vendo aqui, ó. Talento brasileiro e pá. Olha aqui, ó. A Nana Caymmi. Que foi... Uma artista que gravou bastante com a Cid também, ó. Só clássicos da MPB. Que maravilha, hein. O Emílio Santiago. Esse aqui foi o primeiro LP do Emílio Santiago. Só que nessa época eles tinham alterado a capa. Porque quando ele saiu em 75, a capa era outra. Aí, depois eles modernizaram e fizeram essa capa com um conceito mais atualizado, digamos, pra época. O Costinha, que era humorista. Todo mundo conhece, né? Brego 82. Olha a riqueza que tinha. O Aniceto do Império. Que foi um dos fundadores da escola de samba do Império Serrano. O grande Ciro Aguiar. Que atualmente trabalha na rádio Tropical FM como locutor. Ele praticamente... Ocasionalmente ainda faz algum show. Mas ele atualmente é locutor de rádio. Não é mais a função principal dele, digamos, ser cantor. Aqui, ó. Música italiana. Pessoal de descendência italiana. Esses discos são todos grandes. Ó essa capa bonita aqui com o Coliseu, né? Olha essa italiana aqui, que top. Vocês podem ver ali. Se quiserem, podem dar umas pausadas ali. Depois vocês vão ver que tem o nome das músicas ali embaixo. Tudo Humberto Marcato. Esse cara é... Um grande talento lá da música italiana. É muito conhecido. Mais discos de música alemã. Esse aqui eu gosto muito, ó. Esse aqui tem a música Wende Appen, Troste, Pergen, Klich. Eu gosto muito. Mais uma. Bezerra da Silva, Partido Alto. Vocês estão vendo, gente? Eu tô me repetindo, né? Mas é que é realmente impressionante. Pra quem viveu essa época e sabe o quanto a música brasileira e internacional foi rica um dia, ficaria impressionado, né? Deve ficar... Quem não conheceu essa época deve ficar impressionado com a quantidade que tinha. Olha o logotipo da linha fama aqui, ó. Gilberto Sullivan. Todo mundo sabe, né? Esse cara aqui é muito famoso. Ele tem a música Claire, tem a música Alone Again, Naturally. Vários sucessos aí que estouraram nas paradas. Isso é uma coletânea dele. Arch Bell também. Aqui um músico conhecidíssimo. Rio Jazz Orchestra. Mais uma do Billy Vogan. Fogueira 3 também. Tocava Bossa Nova, né? Ó, os craques do Pagode. João Nogueira, Clementino e Jesus. Só a diretoria, né? Parabéns, que eram as musiquinhas de aniversário. Mais clássicos. Essa série vendeu muito e é muito boa. Interpretada pelo Conjunto Talento. As músicas de Roberto Carlos. As músicas de Vinícius de Moraes. As músicas de Milton Nascimento. As músicas de Chico Buarque. As músicas de Chico Buarque. Tom Jobim. Do Ival Caymmi. E essa coletânea matemática do sucesso. Homenagem a Bartô Galeno. Rio. Explosão Nacional. De coração a coração. Aqui ó, tangos inesquecíveis. Isto é Carlos Gardel. Tinha muita coisa. Esses discos de Boleros que eu me amarro nisso daqui ó. Perfidia Boleros. Eu gosto do conceito dessas capas. Isto aqui é um disco que já fazia muitos anos que estava em catálogo. Ele ainda era dos anos 60. E ainda estava em catálogo. E vendia todos os meses. Pecado. Perfume de Gardênia. E esse aqui também ó. Todos discos instrumentais. De ótima qualidade. O conhecidíssimo Enzo Fir. Pois sou a orquestra típica de tangos também aqui. Esses são do seu Itamaraty ó pessoal. O seu Itamaraty como eu falei antes. Ele era comercializado. Com o mesmo valor. Dos discos da série Seed. Então eles não eram tão caros. Não eram tão caros como o da fama. Esse disco aqui eu tinha uma vizinha quando eu era pequeno. Que tinha Chora Cavaquinho. Aqui ó. Brasil Fantástico. Isso aqui ainda é dos anos 70 ó. Esses discos de ouro aqui. Essa série é muito boa. Não sei porque eu recortei o disco de ouro volume 1. Que era o meu favorito daqui. Coisa de criança adolescente né. Praticamente uma criança ainda com 13 anos né. Temas românticos de novelas. Temas românticos de novelas. Golden West. Esse disco aqui pessoal. Quem gosta de música de faroeste. Compre isso daqui. Ele é muito lindo esse disco aqui. Muito bem gravado. Ótimo. É perfeito. Eu posso dizer que é um dos melhores discos de música de western. De filme de western. Que eu tenho na minha coleção. Isso aqui é o Bill Haley né. O Bill Halley. E seus cometas. Que foi o verdadeiro introdutor do rock. Foi a principal figura na infância do rock. Foi ele que popularizou o rock com o Rock and Roll The Clock. Me desculpem os fãs do Elvis, do Little Richard, do Chuck Berry e tal. Mas quem levou o rock pra quinta essência do sucesso foi esse cara. Em seguida na colinha ali juntinho colado. Praticamente junto vieram todos os outros. Esse aqui conseguiu emplacar o Rock and Roll The Clock. Esse disco não tem o Rock and Roll The Clock. Mas tem todos os grandes sucessos. Que o Bill Haley gravou para o selo Essex Label. E que traz muito, muito do material da infância do rock. É muito bem gravado. É muito bom o disco. Ah, esse disco aqui é excelente né. Do Dursley Brothers. Acho que ele apareceu em outro lugar ali antes né. Que tá colocando a música do William Miller. Cento e uma Cordas novamente. Isso aqui é a ideia do ser o Cento e uma Cordas. Olha aqui ó. Música polonesa né. Da Polônia. Da Rússia. E Cigana. Música alemãs. Música alemãs novamente. Música county aqui pela Orquestra de Cento e uma Cordas. Temas da música católica. Dois pianos. Maravilha hein. Maravilha. E é isso pessoal. Tá. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Bem por cima né. Bem por alto. Esse é o catálogo da CID de 1987. Com os discos que estavam disponíveis à venda na ocasião. Discos e cassetes. Dependia da escolha do cliente. E. Eu comprei. Comecei a comprar os discos da CID. Eu ia de bicicleta comprar. Pegava a bike. Ia comprar. Porque o supermercado que vendia os discos da CID. Não era muito perto da minha casa. Daí eu me largava na bike. E comprava. Depois voltava. E era muito divertido. Aí depois quando eu comecei a me interessar muito por discos ali. Quando eu tinha 13 anos. Então mais ainda. Porque eu fiquei muito doido por discos. Eu resolvi encomendar esse catálogo aqui. E essa é a história para vocês saberem como é que funcionava na época tá. Se vocês gostarem. Gostaram da explicação aqui dos meus comentários. Deixem aqui as observações embaixo e tal. E se vocês quiserem que eu dê continuidade. E mostre o material promocional que era disponibilizado para os clientes. No caso. Esse aqui é um catálogo profissional. Vamos dizer assim. Que era um catálogo para distribuidoras e tal. Agora o que era distribuído como material promocional. Enviado em mala direta. Por exemplo. Para os clientes. Isso também. Eu tenho muita coisa aqui. E também tem um outro catálogo. Que é parecido com esse. Porém. Dos anos 2000 e 2007. De CDs daí. Que é de outra fase. Né. Tá bom então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau.